Mãe, olha, eu sou uma palhacinha! Isabelle, o que você fez? Eu disse pra você não colocar nada no rosto, agora isso nunca vai sair! Então eu vou ser palhacinha pra sempre! Isso é tão legal! Vamos ver se isso vai ser legal no ensino médio. Gente, essa nova aluna, Isabelle Dutra. Oi, gente. Isabelle, tira o boné. Tira o boné, senão você vai pra detenção agora. Tira esse boné! Ela vai ser a palhaça da turma! Ei, isso daqui é uma escola, não um circo.